Oi pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula de violão, que na verdade é mais uma dica, que é uma das mais pedidas do meu site, que é como se fazer acordes com pestana no violão. Então a primeira coisa é, você precisa fazer as pestanas. Tem muita gente que pergunta, ah, eu posso fazer esse acorde sem pestana, eu tenho como tocar sem fazer pestana? Não dá, se você quer aprender a tocar violão, você vai ter que aprender a fazer as pestanas. No começo do curso, a gente apresenta umas músicas que não tem pestana, para o aluno criar uma base e tal, mas depois precisa fazer. O que é a pestana? A pestana é quando você tem que apertar todas as cordas do violão com um único dedo, e tirar um som bonito disso, o que é difícil, geralmente no início o som sai meio abafado, porque o aluno não consegue fazer a força suficiente para o som sair bonito, isso é normal. Então a primeira coisa a fazer, é você aprender o desenho do acorde que você quer fazer. Então você vai, uma troca de Dó para Fá maior, por exemplo. Você faz o acorde preliminar, o que vem antes, e faz o Fá. Dó, Fá. Sem tocar nada com a direita, só para aprender o desenho, saber aonde colocar os dedos. Depois você faz um pequeno trem, no começo o som vai sair meio esquisito, vai sair meio... Não tem problema. Marca um som feio dele. Aos poucos esse som vai melhorando. Isso pode demorar um pouco, não tem problema. O que você não pode fazer, quando você está tocando, é parar a música para corrigir a pestana. Isso não é legal. Então se você tiver uma música que seja na sequência Dó, Fá e depois Sol, por exemplo. O ideal é fazer assim. Agora o Fá. Vai fazendo ele. Vai e Sol. Isso é legal. Você passou pelo acorde, fez ele, não saiu com um som muito bonito, mas com o tempo você vai conseguir tirar esse som. Não é legal você parar a música para fazer a pestana. Tipo. Isso não é legal. A música parou. Você não está treinando fazer uma troca legal. O ideal é você seguir na música, a mão direita, seguir fazendo o ritmo. E você vai fazendo esse acorde no tempo que você conseguir fazer. Certo? Outra coisa que não é legal é você corrigir o som da pestana. Você está tocando e o som não sai legal, você para até o som sair legal. Também não é uma coisa boa de se fazer. Vai fazer com o Dó. Aí quando o Fá o som sai feio. Vai ser. Para para ficar corrigindo. Não. Também não. Segue. Vai embora na música. Fazer de novo. Conta um dedo de cada vez. Não tem problema. Aí faz o outro acorde. Dessa forma, com o tempo, você vai aprender a fazer a pestana da forma correta. Até o som sair mais ou menos assim. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Se você quiser escrever uma dúvida aqui no artigo do site, eu respondo o mais rápido possível. Grande abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.